Bem pessoal, tratar a depressão é urgente. Eu vou explicar pra vocês uma confusão que as pessoas fazem sobre essa doença, né? No meu dia a dia no consultório, como neurocirurgião, não tem um dia que eu não recebo um paciente com quadro depressivo. Muitos que tem tumor cerebral e eu já operei, já tratei, ou que tem problema da coluna, né? É uma incidência muito alta e muitos deles não tratam. Não tratam, não procuram ajuda, se explica, se informa, se orienta, se encaminha, se às vezes dá medicação e o paciente não toma. Eu vou explicar pra vocês a confusão que tem. A gente, ser humano, a gente tenta meio hierarquizar as prioridades, as coisas mais relevantes. Então, em área de neurocirurgia, os tumores cerebrais, você for preocupado, ele procura ajuda, ele vai atrás de cirurgia, ele quer medicação. Eu percebo que no meu dia a dia, os meus mesmos pacientes que eu trato, que eu acompanho, que eu peço esse exame, ele faz. Quando você fala de depressão, fala de saúde mental, ele deixa de lado. Há um preconceito muito grande por falta de informação, por debate equivocado que a gente, quando sociedade, faz esse tema. Ou seja, depressão, doença com outra qualquer que requer tratamento. Esse tratamento é urgente, você tem que fazer logo. E eu vou explicar pra vocês o que acontece. Quando a gente fala a palavra urgente, dá a ideia que ou você faz logo ou a pessoa vai morrer. Mas não é isso. Muitas vezes o tratamento, ele melhora muito a qualidade de vida do paciente. Ou seja, um paciente que tá com tumor, um paciente que tem um hernia de disco, um paciente que tá com mal-estar, que tá com incômodo, que tá mudando a dinâmica familiar, que ele não tá saindo, que ele tá trancado dentro de casa. Muitas vezes por causa de um quadro depressivo. Só que, enquanto sociedade, a gente não discute esse tema, o paciente tem duas coisas que ele confunde. Número um, ele acha que é falta de vontade dele. Então, ele acha que ele consegue, sozinho, sem remédio, sem psicólogo, sem psiquiatra, sair daquele quadro, né? Que é o termo que o paciente usa. Eu vou sair da depressão, com minha força, de vontade, tudo isso. E o segundo, ele acha que o remédio vai prejudicar ele. Vai viciar, vai criar dependência, vai tornar ele um zumbi, né? Esses dois preconceitos fazem o paciente retardar o tratamento. E o que que acontece? Piora mais ainda a qualidade de vida. Há uma chance maior até de cronificar a doença e repetir coisas depressivas. E muitas vezes piora o tratamento do paciente como um todo. Miora a dinâmica familiar. Então, ou seja, você descobriu a depressão, você suspeita de ser depressão, procura e ajuda logo. E aí vem a segunda confusão. O profissional que mais estuda, que mais trata, que mais lida, é sim o psiquiatra. E esse é o profissional que deve ser procurado. Mas, vira e mexe. Se você tem uma dificuldade, converse com o seu clínico, converse com o seu médico, converse com o seu neurocirurgião, canso de tratar pacientes, início o tratamento, encaminho. Ou seja, é uma doença tão frequente, né? 5% da população tem, que todo médico tá acostumado a lidar com esse caso. Claro que nem sempre ele vai acompanhar, mas ele vai te dar o inicial tratamento, investigar, começar o acompanhamento e depois vai encaminhar pro profissional especialista nisso, psicólogo, uma série de coisas. Ou seja, não deixe falar depressão. Depressão não é bobagem, depressão não é doença que dá pra tratar depois, é doença que quanto antes você tratar, melhor você vai ficar, tá bom? Espero que tenha ajudado, abraço.